Escuta, Brady. Uh, sobe de amanhã. Sim, eu não acredito que estão falando de ondas de 12 metros. Vem uma tempestade enorme do norte. Um pico assim só bate a cada, sei lá, 30 anos. Já imaginou dropar numa onda assim, desse tamanho? Vem, eu tô com fome. Quem chegar primeiro ganha. A primeira coisa que vamos fazer amanhã vai ser cair no mar. Brady, sobe amanhã. Peraí, tá ouvindo isso? Não brinca. Aê! Oi, de boa. Eu não acredito que tá assistindo isso sem mim. Agora que tá aqui, não tô mais. Por favor, não me digam que é... Onda, sublime e onda. 1962, surfistas, motoqueiros, um melhor filme já feito. Ai, como podem gostar dessa bobagem? Principalmente você, vovô. Bobagem, querida. Este filme definiu toda uma cultura. Exato. Um surfista e uma motoqueira têm um grande amor secreto enquanto tentam unir suas gangues. E um corretor imobiliário tenta transformar o ponto de encontro deles num resort fazendo uma máquina do clima que explode criando uma tempestade enorme. Podemos assistir depois? Porque eu queria conversar com você. A minha parte favorita. Quando os olhares se cruzam e são puxados pelas gangues rivais. Uau, é. Eles cantam sem motivo. Saem da água e o cabelo tá sequinho. As garotas nunca surfam como os garotos. E cantam sem motivo. Falei isso de novo porque realmente eu não entendo. Mas é sempre verão e todo mundo só canta e surfa. Sério. O surf é falso. Nada é de verdade. E outra. Eles cantam no oceano e nunca engolem água. Surpresa. Bom te ver, Mackenzie. O que você tá fazendo aqui? Eu achei que você vinha só amanhã. Pois achou errado. Nós vamos embora amanhã. Já arrumou as malas? Como assim vocês vão embora amanhã? Antoinette, seja bem-vinda. Oh. Olá, papai. Vejo que ainda faz pranchas. Ah, não me diga. Ainda tem aquilo. Ele ainda tem aquilo? Nós todos crescemos ouvindo lendas sobre aquela prancha. Faz parte da família. Eu, o seu avô e o pai dele, todos achamos nossos destinos nela. Tá bom. Só existe uma forma de achar o seu destino, Mackenzie. E pra isso, tem que trabalhar duro. Tudo bem. Tá. Mack, como assim vocês vão embora amanhã? Brady, a partir de amanhã, minha sobrinha vai frequentar a exclusiva, supercara e... Eu mencionei exclusiva, Academia Preparatória Dunwich. Ah, Antoinette, devíamos conversar sobre isso, por favor. Não tem nada pra conversar. O nosso acordo sempre foi esse. Não é mesmo, Mackenzie? Claro, é que amanhã vão rolar as condições perfeitas que eu esperei a minha vida inteira pra poder surfar. Surfar? Oh, meu amor. Sua vida nova começa amanhã. Seu verão interminável chegou ao fim.